Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a Sheila Ferreira de Mania e hoje eu tô aqui pra fazer um convite especial pra você você que quer aprender a fazer roupinhas pet e não sabe como você que não tem aquela agilidade pra fazer modelagem que nem todos tem, né? Aquela agilidade pra fazer modelagem eu me proponho a tá fornecendo os moldes pra você e te ensinando a confeccionar a peça do molde que eu te forneço como que você faz isso? Você vem pro meu grupo online, paga 35 reais a primeira parcela, que equivale a 20 reais da inscrição mais 15 da mensalidade todo mês você paga 15 reais todo mês e eu te forneço modelo todinho graduado por mês e mais os moldes bônus, são muitos moldes a gente está com mais de 11 moldes lá postados tem a graduação que eu coloco do RN a 11 mais os tamanhos especiais, que é pra aqueles cachorros especiais aquelas raças especiais, que é o Good Dog, The Shouse, o Pug então que tenha ou a patinha curtinha ou é comprido demais é difícil achar a roupa dessas raças de cachorro então a nossa empresa, ela tem uma tabela que contém o diferencial dessas raças que contém o tamanho para essas raças então você lá no nosso grupo online vai ter acesso também a esses tamanhos ok? Do RN a 11 e mais os tamanhos especiais as camas do PP ao EG então gente, vem com a gente para o grupo online você não vai se arrepender, a gente já está com mais de 10 modelos lá postados todos eles graduados você pode começar, você entra no nosso grupo e você já começa a vender as roupas você já começa a confeccionar as roupas e começa o teu negócio com 35 reais você já começa o teu negócio olha só que legal eu vou mostrar para vocês algumas peças que estão postadas lá essa cama aqui, ela está postada do tamanho 1 ao 5, tá? isso aqui é um tamanho 2 você já pode baixar e fazer essa cama aqui e já começar a vender elas a calcinha, tá? do PP ao GG olha só que maravilha de calcinha, gente olha só já está lá para você baixar e confeccionar já está lá também com todos os tamanhos do RN a 11 e mais os tamanhos especiais já está lá o moletom também colarinho smoking já está lá também para você baixar e já começar a vender vestido Réveillon que dá para festas já está lá também do RN a 11 e mais os tamanhos especiais olha só que lindo, gente olha só que charme esse vestido está lá também o biquíni já está lá também para você baixar olha só que charme temos o sapato o tênis um, dois, três, quatro, cinco nos tamanhos também temos o Papai Noel mãozinha o Papai Noel presente temos também a capa de Natal e a roupa Lily Street também vocês vão ganhar as primeiras 20 pessoas uma apostila da Halloween com todos os modelos da capa ali e um manequim pet de cachorrinho esse vocês vão ganhar de brinde então, gente viram que tem bastante peça bastante coisa linda lá no nosso grupo online não fique de fora vem com a gente vem participar do nosso grupo é 35 reais a primeira parcela e depois só 15 reais e você entra e já tem todos esses moldes lá à disposição para você baixar e já começar a fazer o seu negócio já começar a produzir ou para os seus cachorrinhos para os seus bichinhos para os seus gatinhos ou fazer até mesmo para estar vendendo nos pet shop nas clínicas veterinárias então, já fazer o seu dinheiro anunciar no Facebook fazer uma página no Facebook para vender os seus produtos olha que maravilha você já começa a ganhar o seu dinheirinho então, vem com a gente vem participar do nosso grupo tenho certeza que você não vai se arrepender entre em contato comigo ou pelo Facebook pelo e-mail tem toda a descrição aqui embaixo ok? eu aguardo vocês